Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje trouxe mais uma opção especialmente agora para o final de ano E já aproveitei e trouxe para vocês em duas versões, na taça e na travessa No sabor Oreo, que é uma opção que com certeza não pode faltar no seu cardápio E montei essas duas opções utilizando a mesma base No vídeo de hoje vim compartilhar com vocês todos os detalhes Quem for fazer para vendas também vai estar a precificação Então está um vídeo bem completo, espero muito que vocês gostem Já deixa aquele mega like antes de tudo Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva porque vai vir muitas novidades E bora conferir o vídeo Vou começar acrescentando na panela 3 caixinhas de leite condensado Aqui eu tenho um pacote da bolacha Oreo, essa daqui sai mais em conta E eu vou retirar todo o recheio da bolacha e vou separar também a parte sem recheio Vou acrescentar também 2 colheres de sopa de leite ninho Aqui eu já separei toda essa quantidade, a 144 gramas da bolacha E vou colocar o recheio dentro da panela Agora é só misturar muito bem e vou vir com 3 caixinhas de creme de leite Agora é só misturar muito bem para levar para o fogo Fogo ligado de médio para baixo, agora é só continuar mexendo bem E quem quiser fazer somente uma unidade ou uma taça ou uma travessa É só dividir essa receita, fazer a metade, tá bom? Na descrição sempre vai estar também tudo bem certinho para vocês E esse é o ponto, quando eu jogo assim com a espátula Ele já começa a criar os montinhos Agora é só transferir para um recipiente Colocar um plástico em contato para não criar película E eu vou levar para a geladeira para que ele esfrie totalmente Para o próximo passo desse recheio Vou preparar agora a receita dos docinhos Aqui na panela eu vou acrescentar uma caixinha e meia de leite condensado 2 colheres de sopa de chocolate em pó Eu estou utilizando 50% Agora é só misturar bem para dissolver E vou vir com uma caixinha de creme de leite Agora é só misturar bem e levar para o fogo E aqui do mesmo jeito, fogo ligado de médio para baixo Vou continuar mexendo bem até chegar nesse ponto Que já desgruda totalmente do fundo da panela Agora é só transferir para um prato Colocar um plástico em contato E vou levar para a geladeira para que fique totalmente frio Para assim a gente conseguir enrolar Vou preparar agora o brownie Aqui no recipiente vou acrescentar 4 ovos 230 gramas de açúcar E com o auxílio de um foê vou misturando muito bem Por aproximadamente uns 2 minutinhos até dissolver o açúcar Aqui no recipiente eu tenho 150 gramas de chocolate blend E vou juntar com 50 gramas de margarina Eu estou utilizando sem sal Agora é só levar para o micro-ondas para derreter ou em banho-maria Vou acrescentar agora junto com a mistura dos ovos com açúcar E vou misturar novamente Vou acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% E para finalizar vou acrescentar 140 gramas de farinha de trigo Que já está peneirada Agora é só misturar muito bem A forma que eu vou estar utilizando tem 32 centímetros por 22 É uma forma baixinha porque o brownie não cresce Coloquei papel manteiga somente na parte de baixo Vou colocar toda a massa O meu forno já está ligado pré-aquecido a 180 graus E vai ficar assando em torno de 25 a 30 minutos E aqui eu já retirei do forno Vou deixar agora esfriando para cortar ele em quadradinhos E vai ficar assim gente Já cortei como se fosse para cortar para fazer um copo da felicidade E vai render bastante E com a receita dos docinhos que nós fizemos do brigadeiro Eu já enrolei para adiantar o vídeo Então eu pesei a massa com 12 gramas E depois só passei no granulado Vou preparar agora uma ganache Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate blend já derretido E vou acrescentar 200 gramas de creme de leite Agora é só misturar para formar a ganache E para o próximo passo do recheio de oro Eu vou acrescentar aqui dentro do bol da batedeira Todo o recheio já frio E vou acrescentar aproximadamente 200 ml de chantilly Aqui como o chantilly já estava batido Eu vou colocar em colheradas No caso aí com a espátula Então vai ser 3 espátulas do chantilly Tá bom? Agora eu vou ligar a batedeira E vou deixar misturando bem E já aproveitando Quem ainda não me acompanha nas redes sociais Vai estar passando aqui em cima no vídeo E também vai estar na descrição O meu Instagram, a página do Facebook E o grupo do Facebook Vão ser todos muito bem vindos por lá E agora eu vou acrescentar aqui dentro Aquela quantidade de bolachas sem recheio Que separamos no início Vou quebrar elas aqui dentro do recheio Vocês podem deixar bem esfarelado Ou então com pedaços mais generosos Eu gosto de deixar com alguns pedacinhos Que fica muito gostoso Agora é só misturar muito bem E já está super pronto Esse recheio fica uma delícia E as embalagens que eu vou estar utilizando Essa aqui é a G34 da Galvanutec Tem a capacidade para 2 litros 1 litro na base E 1 litro na tampa Ela é bem larga Dá pra caprichar bastante na decoração E essa é a taça de diamante O material dela é de acrílico Ela tem a capacidade para 1 litro 250 E vamos começar agora com a montagem Vou começar montando a taça Vou começar colocando um pouco da ganache Coloquei o recheio de óleo Em uma manga de confeitar Para ficar mais fácil Vou fazer umas duas fileiras Com esse recheio Vou fazer uma camada de brownie Novamente vou vir com o recheio de óleo E vou colocar na lateral da taça As bolachas Estou colocando com recheio mesmo Quem não quiser pode tirar essa parte do recheio Vou vir com mais um pouco de ganache E novamente mais uma camada com brownie Vou fazer novamente mais uma camada com creme de óleo E finalizar com a ganache E agora é só finalizar a decoração Vou acrescentar brigadeiro, a bolacha óleo e o brownie E já vou aproveitar para deixar aqui na tela A precificação da taça O custo de produção ficou a R$ 54,85 E o valor sugerido de venda a R$ 137,12 Vamos agora para a montagem na travessa Vou começar fazendo uma pequena camada com a ganache Uma camada com o creme óleo E vou colocar as bolachas na lateral da travessa Deixando um espaço entre elas E vou fazer uma camada com o brownie Deixando ele bem aparente ali naquele espacinho do lado da bolacha Mais uma camada com o creme E para finalizar vou colocar o restante de toda a ganache E agora é só finalizar com a decoração É basicamente a mesma coisa Vocês viram aí que a montagem é com a mesma base Porém ficou diferente E a parte da decoração também é a mesma coisa Porém como essa travessa é maior Ela é bem mais caprichada Vou deixar aí na tela a precificação O custo de produção ficou a R$ 42,85 E o valor sugerido de venda a R$ 107,12 Deixem aqui nos comentários Qual das duas versões vocês gostaram mais Vou colocar a tampa da embalagem E mostrar para vocês quanto que ficou pesando E a taça ficou pesando 1,509 kg E a travessa ficou com 1,905 kg Então vocês viram que a diferença é grande Pois a travessa é maior E a parte da decoração fica bem mais caprichada Eu espero muito que vocês tenham gostado E se vocês quiserem ver mais opções assim Com um sabor nas duas opções Deixe aqui nos comentários Aqui eu vendo por sabor Porque os preços mudam muito Então para cada taça, cada travessa Eu faço a minha precificação Se você tem dúvidas de como fazer Eu já tenho um vídeo aqui no canal Mostrando como eu faço Vou deixar aqui em cima nos cards E também na descrição do vídeo A validade é de até 4 dias em refrigeração E tanto uma como a outra Serve aproximadamente de 8 a 10 porções E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Elaborei esse vídeo com muito carinho para vocês Se você gostou Deixe aquele mega like no vídeo Se você for novo ou nova Não esqueça de se inscrever E ativar o sininho de notificações Para acompanhar todas as novidades Deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião sobre o que você achou Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais E me ajudem compartilhando esse vídeo Com os amigos, nos grupos e nas redes sociais Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau